Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite sim, meus amigos. Brasileirão melhor que o leiteirão e um problema do futebol italiano. Um grande problema do futebol italiano. Vamos falar desses dois assuntos. Já sabe, deixa o like e se inscreve no canal. Dá aquela força. Quem quiser fortalecer, seja membro. Voltaram, hein? O melhor reserva da Premier... Quem é o melhor reserva da Premier League? Ficar de olho nele. A bola da vez dos pontas. Quem será? A próxima vítima agora. Quer saber quem é? Tenha acesso aos conteúdos exclusivos. Seja membro, tem a opção aí pelo YouTube. E também tem a opção via Pix na descrição, belezinha? Assim você se inscreve, ajuda o canal e pode pedir vídeo, entendeu? Diferente de alguns, pode pedir vídeo, rapaziada. Seja membro, ajude o canal, belezinha? Vamos lá, rapaziada. Brasileirão melhor que o leiteirão. Aí falando, ó. O Coman falando do acordo do DP indo para o Corinthians, né? Eu desaprovo o Bergwijn indo para a Ábia Saudita. Com o Memphis pode ser diferente. O nível da liga no Brasil é diferente. Então sim, Depay ainda pode fazer parte da seleção nacional, mas depende da sua condição física, né? E se ele ainda consegue alcançar o seu nível. ver o Ronald Coman falando que o Brasileirão é melhor que o leiteirão. É e muito, my friends. É e não é pouco não. É muito. Gente, na Arábia Saudita é semiprofissional. A verdade é essa. Agora que tinha quatro times bons, mas ainda tinha uns leiteiros ali entre, né? Aí tem até disputa, né? Dual Nasser, Dual Ilau, Dual Arle, Dual Itihad. Para quem tem os melhores leiteiros, né? Os leiteiros menos ruins. São os da Arábia Saudita, né? Porque tem o limite de inscrição. E 12, 13, 14 bêbados. Eu acho que tem 13 agora, né? Porque tem o Al-Qua de Sá, né? Tem o Al-Shabaab que monta um timezinho levemente competitivo. Tem lá os quatro grandes. Aí abaixa tem dois ou três. E o resto é 12, 13 leiteiro. Ao Mijá, ao Rinode, ao Terrorismo, ao não sei o quê, ao FBI, ao Moussa. Entendeu? Nada. E aqui no Brasil é competitivo, cara. Que no Brasil tá pegado, entendeu? Tá pegado. E eu acho que realmente se o DP estiver bem fisicamente, estiver focado... Eu falei isso lá no outro canal. Se ele estiver com fome, se ele tá afim, vale a pena ele vir pro Brasil. Ganhar um bom dinheiro, mas ele precisa estar afim. Muito lá do Simeone colocar ele no banco no Atleta de Madrid, é porque o Simeone não sentia comprometimento do DP. Depay, Depay, sei lá. Não sentia comprometimento dele. Então, rapaziada... O Coman tá certo. Como, obviamente, ele fala demais, né? A gente sabe que ele tem um perfil bem falastrão. O Ronald Coman. Mas, cara, por exemplo, o DP, Depay, pode pegar a vaga do Egg Host que tá aí hoje. Eu acho que o Zixi veio pra ficar. Entendeu? Ele veio pra ficar. Mas essa vaga que é do Egg Host, por exemplo, tem DP brigando por ela, tem o Egg Host. Eu acho que o Brobey tá convocado, não tá, o Brobey? Por exemplo, se o Brobey não estiver bem, se o Depay estiver bem, pra mim seleção é momento, mano. Seleção pra mim é momento. Deixa eu ver se o Brobey tá convocado. Você vê como acompanha, né? Tá, tá convocado, ó. Tava convocado aqui o Brobey. E, ó, você vê que tava machucado e não foi, foi o Van Deveen e o Virman. Aí você tem o Brobey. Aí entrou... O Malen é ponta. Aí o Egg Host. E tem o Zixi. Ou seja, cara, Brobey, o Egg Host, Zixi, Depay. Dá pra brigar, se ele estiver bem, dá pra brigar. Agora, realmente, no caso aí do... Do... Do Berguim, você tem Gakpo, Xavi Simons, Malen. Aí você tem o Justin Clive. Você pode botar o Flippong na ponta. Você pode botar o Xavi Simons pra esquerda pra disputar. Tá complicado pro Berguim. Mas eu... Tipo assim, rapaziada. De verdade, eu não acho que o Coman devia fechar 100% a porta. Agora sendo justo com o Berguim. Não acho que o Coman deveria fechar 100% a porta pra ele. Vai que ele chega lá e ele arrepia no leiteirão. Faz 300 participações em gols. O cara tá com confiança. Às vezes, colocar o cara desse em confiança faz a boa, entende? Faz a boa. Eu não acho que o Ronald Coman deveria ser tão... Tão incisivo, né? Rapaziada! Tá procurando a casa de aposta? Estrela Bete, rapaziada. De confiança, parceira do canal. Não é exclusiva. Entende? Parceira do canal. Mas ajuda bastante. Cara, se inscreve lá. Dobre seu depósito no primeiro. Até 500 reais. Sempre tem os palpites grátis. Lembrando, rapaziada. Apostas esportivas. Pelo amor de Deus. Apostas esportivas. Cassino, ó. Xzinho, não. Cassino, não. Apostas esportivas, sim, ó. Receba o dobro do seu primeiro depósito. Tem um link na descrição. Você se cadastra. E tá ajudando o BCzinho, hein? Estrela Bete. As cotações lá, eu acho maravilhosas. Belezinha, rapaziada. Vamos falar do futebol italiano? Olha que o Rocco Comisso, que é o cara ali que toma de conta da Fiorentina, falou. Porque, gente, toda vez que a Juventus vende um jogador pra... Que a Fiorentina vende um jogador pra Juventus, dá muita polêmica. A torcida não gosta. São rivais. Aí o Rocco Comisso, ó. Se a Juventus é o único time que tá trazendo dinheiro, pra quem eu, supostamente, eu deveria vender? A Juventus é o único time que tá trazendo dinheiro. Pra quem eu vou vender? Entende? E o jogador queria ir pra Juventus. E o clube, às vezes, fica um pouco... Por exemplo... A Juventus pagou 37. Um bônus da 37 pelo Nico Gonzalez. O Brent ofereceu 30. E na época, o Comisso falou, o Nico Gonzalez vale mais. Eu não vou vender só por 30. Mesmo jogador querendo ir. Agora chegou a Juventus. O Brent já tinha gastado com outras coisas. Não apareceu o interesse da Premier League no Nico Gonzalez. A Juventus veio lá e comprou. Ele falou, a Juventus é o único time que tá trazendo dinheiro. Pra quem eu vou vender? Gente, não, ó. Pra você ver aqui, ó. Presta atenção, ó. Sobre direitos televisivos na Top 5 Ligas. Pra você ver, ó. A Premier League agora, essa matéria tá até atrasada. Deixa eu ver de quando ela é. Eu tenho quase certeza que ela tá atrasada, velho. Deixa eu ver aqui, rapaziada. Ela é... 4 de outubro de 2023. Não tá tão atrasada assim. Mas eu acho que o novo acordo entrou agora da Premier League. Aqui fala, ó. A Premier League, internacionalmente... Deixa eu até aumentar aqui, ó. Ó. 1.7 bilhões por ano. Aí você vê, ó. Aqui é a parte doméstica. Ô, rapaz. Cadê? Ó, tá aqui, ó. Ó. A parte... A parte fora. 1.4 bilhões. A La Liga cresceu de 627 milhões de libras pra 815. Muito na frente da Série A. 337 milhões de libras. Você vê, a La Liga... Que hoje, pra mim, é uma liga pior do que a Série A italiana. Tá faturando 500 milhões de libras a mais. Então, o futebol italiano, cara, precisa popularizar esse produto. A Série A voltou. Teve aí um ano em que a Série A colocou 3 times em competições internacionais. Foi campeão agora com a Atalanta. Tinha uma Inter de Milão muito forte. Que tinha sido finalista. A Roma do Mourinho, quer queira, quer não, foi campeã. A Série A italiana voltou. Tá disputada. Então, o pessoal que toma de conta da Liga, precisa trazer mais dinheiro. E, gente, às vezes, por exemplo, ó. Eu lembro do caso do Carnevale. Carnevale Sassuolo. Achei Carnevale o nome dele. Sassuolo Carnevale. Giovanni Carnevale. Presidente lá do... CEO do Sassuolo. Giovanni Carnevale. Ele falou com todas as letras. Eu queria vender o Fratesi pra Premier League. Aonde tem mais dinheiro. Mas o cara quer ir pra Inter de Milão. Fazer o quê? Tem que baratear. Porque a Inter de Milão não quer pagar o preço da Premier League. Olha aí como é que fica. E o Rocco Comisso falou muito claro. É, o sorrisão aqui. O Rocco Comisso, ó. Sorrindo, ó. Se a Juventus é o único time que tá trazendo dinheiro, pra quem, supostamente, eu deveria vender jogadores. E aí? Como é que faz? Complicado, rapaziada. O futebol italiano precisa desse dia da Juventus. Dos grandes, entendeu? Você vê a Inter de Milão. A Inter de Milão. Compra aquilo que vende. Eu acho que realmente, time que investiu na janela, acho que foi só a Roma. Só a Roma que realmente investiu. Botou no Pix. E não ficou tão dependente de vendas. Mas o futebol italiano precisa melhorar isso. Precisa. E aí?